Signo de gêmeos! Finalmente, gente, tinha geminiano aí reclamando. Ontem a Thariz mandou, mas o gêmeo está demorando muito. Chegamos, gêmeos, chegamos, meus amores. Sejam muito bem-vindos à sua leitura para o mês de setembro de 2024. Para você, geminiano, sol, lua e ascendente. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô. E vamos ver as notícias que a espiritualidade traz aí para o nosso coração. Vamos ver as novidades para o meu povo de gêmeos. Sol, lua e ascendente. O que vem para o nosso coração? Né, Gêmini? Setembro, temos aí temporada de eclipse. Dia 17, começamos a segunda temporada de eclipse de 2024. Temos um eclipse lunar no signo de peixes. Dando início aí aos eclipses, né? Mudando de eixo. As eclipses do ano que vem serão no eixo peixes virgem. Temos a Vênus que entra no signo de Libra. Mercúrio volta ao movimento direto. Plutão em... Plutão entra em... Plutão entra em... Plutão retrógrado entra em Capricórnio. Tem muita coisa. Então, gente, acompanha também lá o canal Tarô com Astrologia, que são as previsões diárias, tá? O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E também o meu Instagram, arroba Império do Tarô. Bora lá, gêmeos! Uh, mira! Energia de abundância, hein? Mira só. Aqui são os búzios, gente. Os orixás trazendo abundância. Abundância das conchas. Abundância dos búzios, né? Abundância aí pra nós, ó. Que lindo! Bora lá! Carta da abelha. Aqui favorece o trabalho com pessoas, com grupos, comunidades, tá? As abelhas também, elas trazem o prazer, a doçura. Eu acredito que é um momento muito aí de organizar a vida material, organizar o trabalho, organizar, de repente, a vida financeira, ou até mesmo organizar os grupos, né? Eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 26, a gente entrou numa lua minguante, no signo de gêmeos. E essa lua minguante, inclusive, ela pede essa limpeza nos seus grupos, na sua vida, finalizando, né? Situações, finalizando trabalhos, finalizando relacionamentos, dando uma limpeza aí nas suas redes sociais. Se desconectando de tudo aquilo que não tem mais ressonância com você, não tem mais energia, tá? Tem muita coisa aqui que vem sendo interrompida, tá? Então, tudo aquilo que for momentaneamente interrompido, segue o fluxo porque não era pra acontecer agora. Eu não vejo coisas sendo definitivamente cortadas, mas pode ser projetos, pode ser aí algo que não é pra acontecer agora em setembro e que vem aí essa interrupção. Então, não reclame, segue aí o fluxo, tá? De repente, você tava planejando fazer uma viagem, a viagem não dá certo agora, beleza, segue o fluxo. Não era pra ser. De repente, é um negócio, seja lá o que for, cada um vai receber isso aí na sua vida de uma forma diferente. Agradece, segue o fluxo, não era pra ser, tá? Não significa que não vai acontecer ou não vai ser. Só não é pra acontecer agora, ok? Aqui eu vejo, ó, estabilidade. Essa estabilidade, ela vem no trabalho e ela vem também, é, uma estabilidade familiar. Estruturando também a sua estabilidade emocional. Então, eu vejo que muitas coisas aqui pra gêmeos podem ser momentaneamente interrompidas, projetos e tudo mais, para que haja uma organização na vida, nas emoções, no trabalho, na vida financeira, na estrutura familiar e muita estrutura emocional aqui dos geminianos, tá? Tudo isso vem aqui para te trazer um empoderamento. Então, é como se gêmeos estivessem aí, né, precisando se reempoderar no seu emocional, no seu trabalho, na sua vida financeira e muito em relação a pessoas, né, de repente, amizades, a projetos, tá? Olha que coisa linda. Carta de corte, nós temos aqui as chaves, então, existem chaves que vão abrir portas pra você, mas eu vejo isso acontecendo aqui mais lá pro final do mês, principalmente aí, outubro, depois dos eclipses, tá? Esse eclipse, ele vem aqui dando mesmo um sacolejo e interrompendo algumas coisas, mas tudo com a finalidade de te trazer força, reestruturação, estabilidade e um empoderamento, né? Então, gêmeos precisam aí se empoderar. Mensagem do oráculo xamã para gêmeos, sol, lua e ascendente, setembro de 2024. Vision Quest, olha só, coisa linda, daqui a pouco eu vou ler, tá? E mensagem das runas de Odin para o signo de gêmeos, mensagem das runas de Odin para o signo de gêmeos, sol, lua e ascendente, por favor. Manás, a runa Manás traz aqui conhecimento, aprendizagem e o momento aí é como que se gêmeos estivessem acessando conhecimentos novos, tá? E mais racional, né, trabalhando muito aí a sua inteligência, colocando conhecimentos em prática e aprendendo também coisas importantes e coisas muito novas e que vai te colocar aí em um novo nível de conhecimento mesmo, tá? Deixa eu ler aqui a mensagem, preste bastante atenção nessa mensagem. Então, aqui fala da busca da visão, né? É como se gêmeos estivessem buscando algo novo, um novo olhar sobre a vida, sobre muitas coisas, buscando resposta, buscando um conhecimento. Então, aqui fala que na busca da visão você enfrenta o seu medo, abraça a sua mortalidade, então se encontra cara a cara com o espírito. Quando nos sentimos estagnados, uma busca da visão traz nossas vidas em perspectivas. Percebemos nossas falhas, nosso potencial e as oportunidades que a vida está nos oferecendo agora. Permanecemos em busca da visão até encontrarmos a chave para abrir uma nova porta ou escrever um novo capítulo em nossas vidas. Gêmeos, encontre clareza passando um tempo sozinho na natureza. Se você mora em uma cidade grande, faça caminhadas em um parque. Se você mora no campo, certifique-se de passar um tempo ao ar livre e em contemplação. Olha que lindo. Exatamente o que eu ando sentindo aí já desde agora. Conta pra mim se vocês também tem mais gente sentindo isso. Saia da sua mesa, vá pra fora. O espírito ajuda aqueles que se ajudam. Então, defina a sua intenção e peça à natureza uma visão orientadora para a sua vida. O espírito tem tentado te contactar, mas não obteve resposta. Você está muito ocupado com a sua vida e existe muito barulho dentro da sua cabeça. Não perca o chamado novamente. Abra espaço para um momento de silêncio. Permita-se ficar entediado por um tempo. Você será capaz de ouvir a mensagem importante que a vida está querendo te passar. Uau, que coisa linda, né? Isso é muito a cara de gêmeos, né, gente? A gente sempre fica aí com a cabeça cheia, ocupado. Mas nós não estamos ouvindo, canalizando aquilo que realmente precisamos ouvir e canalizar do espírito, tá? Então, é o momento pra gente esvaziar a mente, passar um tempo sozinho. Passar um tempo em silêncio. Ficar junto da natureza. Pedir a mãe terra. Pedir a natureza que nos traga orientação. Pedir que os nossos mentores nos tragam a orientação. Ter tempo, né? Parar de procurar tanta coisa pra fazer. Sair de tanto barulho de dentro da cabeça. E abrir espaço para o silêncio. Porque é no silêncio que nós vamos receber a orientação, a visão, a mensagem, o caminho. Aquilo que nós estamos buscando, ou melhor, aquilo que nós estamos precisando para avançar neste momento, tá? Energias gerais para gêmeos, sol, lua e ascendente. Espera, deixa eu ver. Uau, mira. A carta do coração, hein? Coração vem aqui trazendo, né? Essa grande frequência do amor. Precisamos nos conectar mais com a frequência do amor Essa carta também fala de novidades que vão alegrar o nosso coração E para muitos aqui fala de um novo amor, de um amor Então pode ser uma pessoa, mas pode ser também você se apaixonando por algo Por você talvez novamente, por uma ideia, por um projeto Por um novo estilo de vida Eu sinto que muitos gemelianos aqui estão precisando buscar um novo estilo de vida Vamos para o desafio Olha aí A carta dos lírios Qual é o desafio de gêmeos esse mês? Estar em paz Ficar em paz Limpar-se, limpar os sentimentos, as emoções Se reconciliar, se harmonizar consigo, se harmonizar com tudo, com todos Mas aqui pede, né? Busque a paz Esteja em paz Isso é fundamental para os gêmeos Mensagem da espiritualidade, a raposa Então a espiritualidade aqui com a raposa, né? Vem trazendo um alerta Para que gêmeos Tome cuidado com pessoas Traiçoeiras Pessoas usurpadoras Pessoas falsas Pessoas que talvez queiram aí roubar, né? A sua alegria O seu sonho A sua vida Seus projetos Roubar algo que é seu Então é o momento que gêmeos precisa se blindar Se proteger Colocar limites, né? Até aqui tudo bem Daqui pra cá não Tá? Uau! Assista a leitura de touro Tá pegando muito aqui também com a energia de touro Então aqui a carta do urso Pede força, né? Pra que gêmeos tenha força, determinação Mas realmente Tome cuidado aí com pessoas falsas Pessoas pesadas Situações pesadas Que já estão finalizando, tá? Já estão finalizando Mas Nos primeiros 10 dias principalmente Pode ser que Tenhamos que lidar aí Com algumas situações Que envolvam pessoas falsas Cuidado com as parcerias, né? Cuidado com as Os relacionamentos Cuidado com as parcerias de trabalho A partir do dia 10 Pode surgir aqui Novas pessoas Novos relacionamentos E também novas parcerias de trabalho Provavelmente Provavelmente Muitas coisas serão finalizadas Nos primeiros 10 dias Em relação a Pessoas Trabalho também, tá? E Novas parcerias Novas pessoas Novos relacionamentos Também podem Começar Iniciar Principalmente relacionamentos De amor Tá muito igual Touro aqui E aí nós temos aqui A carta da serpente Cuidado, né? Gêmeos Com pessoas Traiçoeiras Viu? Cuidado com pessoas Traiçoeiras Cuidado com pessoas É... Invejosas Cuidado com pessoas Interesseiras Cuidado com pessoas Aí que vem pra Tentar roubar Mesmo o que você Tem de melhor Tá? Muito cuidado Viu? Aqui vem um alerta Mesmo aí Da espiritualidade Tá? Qual é a sua Atitude? Busque o novo Tá? Se renove Busque o novo Eu sinto que é um momento Gêmeos Essa lua minguante Principalmente Esses eclipses aí Eles vêm na vida Dos geminianos Pra dar uma bela Sacudida De coisas Antigas Coisas velhas Sabe? Então A sua atitude Né? A cegonha Ela se renova A cegonha Ela vai atrás De coisas Novas Tá? Então Busque o novo Na sua vida Não se prenda Às situações Antigas Relacionamentos Antigos Situações Do passado Acho que vem aqui Uma renovação E gêmeos Tem que estar Aberto Disposto A mudar Se abrir Mais do que nunca Para mudanças E são muitas mudanças Que acontecem Dentro E reverberam Fora De você Tá? Família Carta Da lua Eu vejo Aqui A sua Ancestralidade Feminina Trabalhando Muito Aí na vida Dos geminianos Tá? As avós Principalmente Avós Bisavós Trazendo Alertas Trazendo Sonhos Trazendo Conhecimento Trazendo Intuição Em relação A Laços Pessoas Muito Negativas Tá? Então Esteja Bem aberto Bem perceptivo Coloca Coloca um caderninho Do seu lado Sonhou Acordou Lembrou Anota Tudo vai fazer Sentido Ouça Muito A sua Intuição Porque Eu vejo Que aqui Também Chegam Pessoas A nível De relacionamento Afetivo Que são Pessoas Pesadas São pessoas Interesseiras Pode ter Um bom amor Um bom relacionamento Pode Mas Pode Pode ter Alguma situação Aqui também Que vem Sabe Que é meio Que traiçoeira Tá? Então Aqui é como Se A sua Ancestralidade A voz Bisavós Tataravós Estivessem Aqui Falando Ensinando E Protegendo Gêmeos E a sua Família Também Contra Situações Negativas De Inveja De Falsidade De Traições Tá? Gêmeos Amorzinho Para Gêmeos Temos aqui A carta De Vênus Aqui é o Seguinte Aqui pode Ter Pessoas Tá? Você pode Conhecer Pessoas Você pode Se envolver Com Pessoas Muito a Nível Sexual Se é o Que você Deseja Se você Está Disposto Beleza Se tipo Assim Ah Eu não Quero Mesmo Me envolver Emocionalmente Né Mas Se conhecer Alguém Tal Não tenho Problema Nenhum Em me envolver Sexualmente Ficar E Ter um Relacionamento Assim Cuidado Para não Se envolver Com alguém Que já Tenha Um Relacionamento E você Seja Uma Terceira Parte Formando Aqui Talvez Um Triângulo E tudo Mais Não vejo Isso Sendo Benéfico É algo Que Tira Sua Paz De Alguma Forma Tá? Mas Se forem Pessoas Né? Os Dois São Solteiros Mas Não Querem Envolvimento Amoroso Não Vejo Problema Nenhum Se Você Tiver Maturidade Suficiente Para Lidar Com Esse Tipo De Relacionamento Mas Aqui Também Mostra Que Você Pode Conhecer Uma Pessoa Que Vai Mexer Muito Com A Sua Estrutura Então Vem Aqui Um Misto De Sabe Você Vê A Pele Arrepia Tem Uma Química Muito Grande Mas Também Desperta Sentimento Tá? É Ou Você Ou Essa Pessoa Finalizaram Um Relacionamento Que Era Muito Pesado Que Foi Pesado Então É Como Se Ou Você Ou Essa Outra Pessoa Estivesse Com Pezinho Meio Atrás Aí Com Novas Pessoas Tá? Mas Pode Sair Aqui Um Bom Amor Disso Presta Atenção Porque Eu Estou Trazendo Várias Coisas Que Estão Vindo Para Mim Aqui Para Gêmeos Solteiros Tá? Pode Ser Uma Pessoa Sabe Tipo Gordinho Gostoso Gordinha Gostosa Uma Pessoa Sedutora Pode Ser Pessoas De Ares Leão Ou Sagitário Câncer Escorpião Ou Peixes Gêmeos Libra E Aquário Tá? Por Enquanto É O Que Eu Vejo Esse Mês Eu Vou Começar A Fazer As Leituras Específicas Para O Amor Então Fica Ligado Aqui No Canal Que Semana Esse Mês Não Essa Semana Vou Fazer Acho Que Quarta Quinta Então Fica Ligado Porque A gente Pode Trazer Mais Coisa Na Leitura Para O Amor Tá? Por Enquanto É Isso Que Eu Vejo Amor Para Quem Já Está Em Um Relacionamento A Carta Da Estrela Trazendo Bênçãos Então Muito significativo, uma mudança muito boa. Saúde, temos a carta dos livros, aqui pode ser que você tenha que fazer alguns exames, principalmente quem tá aí acima do peso, com sedentarismo, né? Então pode ser aqui problemas ligados a triglicerídeos, colesterol alto, dá uma olhadinha e vamos movimentar, tá? Tá um mês legal pra começar a atividade física, reeducação alimentar e fazer exames, tá? Eu me incluo nisso aqui. Dinheiro, temos aqui a carta do sol, então eu vejo que é tipo depois de um tempo aí pesado, talvez pra muitas pessoas, né? De sacrifício, falta de dinheiro, muito trabalho, pouco retorno só, você sinta que o sol volte a brilhar e os caminhos de dinheiro se abrem, eu vejo aqui sorte, conquistas, mas eu vejo aqui inveja, muita inveja, gêmeos. Então se cuida, cuidado com o que você mostra, com quem você fala, com quem você compartilha a sua vida, porque tá bem pesado aqui de inveja, pessoas invejando a sua vida, invejando, sabe? Seu trabalho, invejando, eita meu Deus, tá um troço aqui. Então se cuida, sempre lembrando que a nossa maior blindagem são as nossas emoções, né? Por isso que abrimos com a carta do amor, sintoniza na frequência do amor, libera perdão, pede perdão, se harmoniza, fique em paz, não alimenta sentimentos destrutivos, negativos, né? Se o outro tem inveja de você, é problema dele, não é problema seu, você tem que se blindar, se proteger. A espiritualidade vem pedindo aqui, ó, se cuida, se fecha, se protege, não deixa todo mundo acessar o seu campo, não deixa todo mundo saber da sua vida, né? Mas financeiramente eu vejo aqui coisas muito boas, caminhos abertos e você vai sentir mesmo aí essa abertura. Eu vejo que finaliza aqui um ciclo bem grande de peso, de perdas, de derrotas, de sacrifício pra gêmeos. Um alerta, a carta da bússola, né? Então, se oriente, tá? Aqui fala que você vai receber um direcionamento, sua vida vai tomar um rumo novo, principalmente aqui na parte financeira. Você vai encontrar o seu norte, você vai encontrar a sua prosperidade, você vai encontrar o seu caminho dourado. Mantenha o seu foco nisso, tá? E trabalho, olha que lindo, gente, saiu essa carta pra muitos signos. Trabalho, temos aqui a carta da cruz. Então, eu vejo que gêmeos também conseguem uma grande vitória a nível de trabalho, tá? Eu vejo aqui pra muitos contratos novos, novos negócios, uma liberação de prosperidade, conhecimentos, né? Você usando o seu conhecimento, usando a sua sabedoria, tá? Então, tenha fé, se esforce, mantenha aí o seu poder pessoal, porque você vai ter uma grande vitória, uma grande conquista. E aqui também tá pedindo, tenha sabedoria e mantenha segredo. Boca fechada. Deixa só as pessoas verem os sinais, né? As pessoas vão ver os sinais, tá? Mas não escancar a sua vida, viu? Não escancar a sua vida. Certo, meus amores? É isso. Um beijo grande no coração de todos, muita gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.